E aí meus amigos caiaqueiros, agora o caiaque arrumadinho aqui, o Mamute, o Cid, o Tenente já foram, e agora a gente vai subir fazendo canal aqui, é um canal que tem, pelo que eles falaram, 800 metros, até sair represa aberta, e esse canal aqui é muito bom de peixe, muito bom, a água está um pouco fria, ainda está com calorzão danado, mas a água está um pouco fria, mas vamos ver o que vai dar. Bora! Pessoal, vamos lá! Faz tempo que eu não faço aquelas, de acordo com o que eu vou gravar no vídeo, vou dando aquelas dicas, né, então eu vou sair para a água e já vou dar uma dica aqui, é lógico que tem gente que já faz, tem gente que não faz, tem gente que prefere de outro jeito, mas eu vou falar o jeito que eu faço, que ficou muito bacana. Pessoal, como embarcar no caiaque? Bom, primeiramente eu deixo aqui, ó, bem rasinho mesmo, está vendo? Bem rasinho, só sai aqui o tanto que o caiaque não vai encostar no chão, né? E eu deixo o caiaque assim, não assim, né, e eu sento de lado aqui, sento de lado, não vai ter trabalheira nenhuma, eu sento de lado e já empurro o caiaque e beleza! Aí dá até para dar aquela lavadinha básica nos pés antes de pôr os pés em cima do caiaque. Vamos lá, vou tentar fazer para vocês aqui, filmando e fazendo para vocês, para que vocês já entendam. Deixa eu aproveitar aqui, beleza? Olha aqui, o caiaque de lado, simplesmente eu faço isso. Aqui, ó, já sentei e olha aqui para você ver, ó. Olha que maravilha, não precisa ir lá para o fundo. Sentei aqui, eu já empurro, ó. Olha lá, pronto. Aí. Agora aqui, ó, para dar aquela enxaguadinha para tirar a sujeira do pé, antes de você embarcar no caiaque. Cara, muito tranquilo, muito tranquilo, pelo menos no Airo, né? Eu já fiz isso no Airo, no Hunter, no Safari, de boa, tranquilo. É que agora só, aqui ó, só vira. Levanta o pedal aqui, se você tiver de pedal, levanta ele. Aí. Que dificuldade, hein? E para desembarcar, eu faço do mesmo jeito. Eu chego bem veraninho, onde a água está batendo mais ou menos no meio da canela. Viro ele de lado, até porque o caiaque você não pode chegar igual canoa, né? Chegar em bicã nele, porque não estraga o caiaque tudo. É, então eu faço igual eu sentei aqui, que eu embarquei. Para desembarcar, eu faço do mesmo jeito. Eu chego de lado, vejo até onde a água está na canela, ponho o pé no chão, encostei o pé no chão. Só levantar. Acabou, não tem segredo. Não tem segredo. E agora, vamos pescar. Agora eu saio da beira, né? Dou uma remadinha. Para não descer o pedal, não tem perigo de bater em lugar nenhum, né? Aí. Pronto. O carro do remo, ó. Bate o remadinho agora. Pronto, descer o pedal tranquilamente. Bora. Isso aí. Agora, eu regulo a cadeira, né? Para confortar para mim navegar. E é isso aí. Bora. E de cara, eu já vou dar mais uma dica muito importante. Para mim carregar o pedal, né? Eu carrego debaixo da Kombi, aonde era o step ali, debaixo do banco. Ele cabe ali certinho, né? Fica muito bacana lá. Só que eu tenho que tirar o tubo T. Que é esse tubo aqui, né? Esse tubo aqui, que é o tubo T. Só desaperta aqui, ele sai, não tem segredo. Porém, eu tirei ele, regulei. Agora, olha aqui para você ver, ó. Quer ver? Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó. Ficou distante aqui, tá vendo? Porque aqui, ó. Eu tenho que dar uma distância aqui. Ele tem uma marcação aqui no eixo aqui. Que é a distância que você tem que deixar. Para o torque, para o iron. E se eu não me engano, para o Raptor. Agora, o líder, os outros, você pode deixar amutado aqui. Cast, pode deixar amutado que vai dar regular certinho. Então, eu vou lá, vou desapertar aqui um pouquinho. Chegar ele um pouquinho aqui para trás. Para ele encostar aqui, ó. Ele tem que descer todinho. Então, aqui, ele está encostando só aqui. Ele não está firmando essa base aqui no caia. Vou encostar lá na beira e regular novamente. Vou aproveitar que eu vou encostar. Vou mostrar para vocês como que desembarca. Olha lá. Quando eu vou chegar na beira, eu não preciso deixar o caiaque encostar lá. Eu já virei ele de lado aqui, ó. Já virei ele de lado. Olha que bacana. Vamos para o lado aqui correndo. Pronto. Olha. Olha que maravilha. A hora que eu vejo que está bem rasinho aqui, ó. Ó. Vai dar certo aqui já. Quer ver? Tranquilo? Eu vou tentar tirar aqui filmando para vocês. Talvez vai dar umas balançadas aí, mas não tem outro jeito. Filmar e gravar. E fazer os movimentos aqui não é fácil. Ó. Passei as pernas para cá normalmente. Tirei uma. Já encostei o pé no chão. Tirei a outra. Olha aqui que beleza. Só vira o corpo. E aqui. Tem segredo. Não tem segredo. E o caiaque não bateu na beira nem nada, né. Não estraga o caiaque. É do mesmo jeito. Na hora de embarcar. Igual eu mostrei para vocês anteriormente. Vamos regular isso aqui. Porque tem que pescar um pouquinho. Importante, pessoal. Sempre andar com todas as suas ferramentas. Não haver atualidade que você precisar. Né. Todas as ferramentas que você usa no caiaque. Põe aqui nesse botilho aqui. Fica maravilhoso. Fica nem espaço. Então vamos lá. Eu vou liberar aqui. E aqui agora. Eu vou subir ele aqui, ó. Olha lá a marquinha aqui, pessoal. Ó. Tá vendo a marca? Não sei se vai dar para ver na câmera. Eu acho que dá. É nessa marquinha aí, ó. Você vai baixar até nela aqui, ó. Pronto. E apertar. Vai dar certinho lá. A regulagem exata para o caiaque aero. Então eu vou pôr aqui. Só com a mão não tem jeito, né. Vou pôr na marquinha aqui. E apertar aqui novamente. Ah, e um detalhe, viu, pessoal. Esse aberto aqui, ó. Ele tem que ficar junto com... Ó. Com as caixas que caem lá dentro. Dentro d'água. E tem que ficar junto com isso aqui, ó. Quer ver? Vou descer ele aqui para vocês verem. Aqui tem uma aberta aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? E ele tem que ficar igualzinho. Então, eu vou rodar. Eu vou pegar isso aqui. E rodar para ele ficar certinho. Porque senão, essa abraçadeira não faz o efeito. Entendeu? Então, com esse aberto aqui. E com esse daqui. Aí ela faz o efeito dela. Aqui, pessoal. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Ficou na marca certinha ali, ó. Com certeza que agora na hora que eu abaixar, ele vai encostar aqui normal no caiaque, né. E vai dar toda a sua sustentação. Normal, como deve ser. Vamos embarcar. E vamos pescar. Aí, pessoal, ó. Agora sim, ó. Ficou encostadinho, tá vendo? O pedal ficou todo firme, certinho. Quando eu desineguei o terceiro... Ó, deixa eu abaixar aqui. Quando eu falei para você deixar a abraçadeira com a fresa no mesmo do tubo T, é tão bom que ela faz um efeito tão forte que você nem precisa apertar demais. Ela já abraça pra caramba mesmo. Isso é uma dica muito bacana, viu, pessoal? Você deve estar se perguntando. Pera aí. Vocês devem estar se perguntando. Mas você não vai pescar, não? Pessoal, tanto tempo que eu não venho aqui. E aqui é, bem dizer, o quintal de casa. Eu sou apaixonado desse lugar aqui. Que eu nem estou preocupado com pescar. Eu estou querendo mais nadar, navegar. Contemplar essa natureza aí. Belíssima que é esse lugar aqui. Um paraíso, né. Pertinho da minha casa. Então, se der tempo, eu vou pescando. Se não der, agora mesmo eu vou fazer um tererê pra mim. E vou seguir no canal, tomando um tererê tranquilo. Sem pressa. Ó, maravilhoso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E como é que tá o pra cá? Um alerro pros pichos. É. É. Vou tomar um banho aqui. Nossa. Na verdade, eu tenho tanta sorte que o tempo tá mais nublado. Tá aqui o solão ardente. O solão ardente. Bom demais. Pensa no ar, baby. Pensa. Bora pegar o campo. Bora, 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 bora. Ó, mamu, chora, cacai ctaio lá, já, ó. Tchau. 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 Pessoal, estamos indo ao almoçar. Mas eu vi um casal aqui, coisa mais linda. Tentei, tentei, eu não quis catar. Vou lá almoçar. Mais tarde eu volto. Com certeza eles não vão sair daqui não. Mais tarde eu volto. Vou tentar pegar ele pra vocês. Pra vocês verem. Mas que peixe bonito. Mas que peixe bonito. É, meus amigos. Já parou, almoçou. Fiz um café. Tomamos um cafezinho bem forte. E já tem o quê? Já tem umas duas horas e meia, três horas aqui que a gente tava batendo. Vê os peixes. Os peixes cegam a isca, mas não cata de jeito nenhum. E já tá quase na hora da gente parar já a pescada já. Fazer mais um pouquinho aqui da costa aqui pra gente já ir parando, né? Aí já começa a entardecer também. Aí não adianta ficar batendo mais. Mas tá bom. Chegando no acampamento mais uma vez. Chega de pescar por hoje. Já deu. Agora nós vamos tomar um banho, assar uma carninha, ouvir uma moda boa e tomar uma cervejinha. Mas merece. E o tenente chegou, o sítio chegou. Olha o mamutica ainda não. Hora do churrasco. Olha o tenente aí, seus dotes culinários. Costela no... Rolada no alumínio. Costela cebolada. Aí sim, hein? O churrasqueiro já tá criambrado aqui. Quase. Aí esses dois aqui ajudam pra caralho, tá? Aqui é o mamute ali também, na correria danada. O sítio tá na correria... Ô sítio, fica quieto só um pouquinho. Descansa... Não, descansa um pouquinho. Vai ser tarranquinho? Não, vamos ser só descansar um pouquinho, cara. É correria danada, né? É. Mô, cara, eu lembrei. Tá agonando. Ah, meu tente. Esse tem que ficar bonito aí. Agonia pra ajudar. Rapaz do céu. Ui, ui, ui. Aí sim, hein? Ô sítio, o que é que você vai fazer? Eu fui lá no médico. O médico mandou cortar o álcool. E o que é que você tá fazendo? Tô cortando o álcool. Ah, tá. Faca boa, hein? Agora fala um negócio pra mim. Como que a pessoa vem pescar... Esquece... Esquece... Não. O que é que esqueceu, sítio? A vara de pescar. Ah, não. Quem? Você? O cara... Não, vem pescar e esqueceu as varas? Não. Será quem que foi? Não. Será quem que foi? Não. Será quem que... Esqueceu as varas? Eu pesquei. Ô, meu pai. O pior é que quando o cara é sortudo, ainda pega um molinete emprestado, ainda pega peixe. Ainda pega peixe. E nós tudo dedão. Então o negócio é ele não trazer as varas dele. É, eu acho que a estratégia dele é. Fica em cozinada. Aí, ó. Chegaram o pessoal aqui na nossa casa, ó. Não sei se vocês conhecem esse pessoal aí. Aqui é o Eduardo Costa. E olha o que é que ele trouxe. Pega aí, pega aí. Aí. Olha o que é que ele trouxe. Nós aqui numa humildade, sabe? Olha aí. Só pra humilhar, nós. Aí, 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 aí. Esse trem vai dar problema. Mas não adianta. Ó, já vou contar o que é que vai acontecer. Acho que eu não sei. É. Nós vamos ficar aqui bebendo. Tá, 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 tá. Mais tarde. Aí, a Gabriela começa a ir embora, embora. Não, bora, não, bora. Não, vamos, vamos embora, vamos embora. Aí o carro vai sair e vai ficar. O carro vai ficar. Eu vou sair de caiaque agora pra ficar agora à noite, ó. Quem tomou o primeiro pra ir embora? Eu. Quem fala pra ficar? Eu. Quem ajuntar, eu vou juntar. Não, vamos juntar o lixo. Vou juntar o lixo. Eu ajuto mesmo. Vamos juntar o jarrafe. Não pode. Rapaz, olha a carne que o Cid trouxe. Não, olha o nível. Vamos procurar as veias, ver se é verdadeiro. Olha o nível, olha aí. Cadê as veias? Cadê as veias? Cadê a... Não, rapaz. Não sei se é picanha, não, mas que parece. Não é picanha, não, mas parece. Olha aí. Essa é gordurinha aqui que o mamuto não pode, ó. Ah, essa aí não pode, não. Pode, não. Então eu vou cortar só aqui pra ir. Nem sonhando. Já cortou o álcool, agora corta a gordura. Será? Corta, vamos ver como é que vai ficar. Quanto centímetro? Dois e meio ou três? Não, esse aí é o colchão duro. É colchão duro. Não, é a da ponta aqui, não adianta falar que não é. Aqui não é picanha não, não é não. Não, não. Não, não. Só que está bonito. É, está bonito. Essa textura não é picanha, mas... Uma picanha vai estar lá pra frente. Vamos torcer pra ter macia, né? É. É, se tiver macia. E outro também, né, cara? Só do se trazer de alguma coisa, né? Não. Só de ser o Cid. Trazer linguiça pra você. Só de ser o Cid que trouxe, cara. Quando ele traz cerveja, já fica até mais doce. Nunca trouxe, né? Nunca experimentei, né? Eu comprei até original pra ele, ó. Pra mim? Foi, é que eu trouxe seis. Que hora que você me ofereceu? Ué, mas você pediu, você falou que eu trazia. Olha, já está vendo? Ah, mas pera aí. Você comprou pra ele e você está bebendo? Não, não trouxe eu não. Não, não trouxe eu não. Ah, tá. E não ofereceu não. Falou que é pra mim. Pra mim, pra eu ver... E aí, Cid, o que você fala? É culpado, é culpado. Deixa isso pra lá. Vamos experimentar a dita picanha dele, né? A faca que não está boa hoje. Agora essa aí é picanha, ó. Aí, ó. É, parece. É, essa aí é. A faca que não está boa. Essa aqui... Enquanto isso... Limpei peixe com ela lá no Mato Grosso. Ela já está aqui, ó. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Pra acompanhar a costela, vamos botar logo uma picanha. Ó. É, a picanha eu tiro a gosto pra comer a costela depois. É. Esse aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Amanhecendo aqui no acampamento. Fazendo um pãozinho de queijo aqui. E já saiu um ali. Já está. Vai sair outro. Cafézinho já. Ó. Vai estar organizando a bagunça aqui. E a gente vai fazer um... Quebrar os ovos. Tem um desjarado. Desjarado. Aí o pão de queijo já saiu, ó. Olha que beleza. Aí sai outro. E o sítio está ali. A requema danada. Olha lá. Está botando o sítio lá na cozinha de auxiliar hoje. Auxiliar. Botamos o mestre cuca de auxiliar hoje. Pronto. Eita. Olha que maravilha. Muito bom. Teria dormido aí na barraca de teto dele. Quem tiver interesse tem vídeo aí da gente fazendo review nessa barraca. É só entrar no canal e procurar. Review da barraca de teto. Cid dormiu aqui na van dele. Olha o tamanho dessa van. E é boa, hein? Botar motorhome. Choveu. Ontem choveu, pessoal. Chuva mais gostosa. Os caiacão aí. Vamos tomar um café reforçado. Vamos ver se vai dar tempo da gente fazer mais uma pescadinha. A gente ir embora. Mamute foi embora ontem à noite. Não aguentou os mosquitos. Voltamos daqui um pouco. É, meus amigos aventureiros. Infelizmente não deu pra gente dar uma pescadinha hoje. Porque a maioria de todo mundo tinha compromisso. Então vamos embora mais cedo pra dar uma descansadinha. Pra segunda-feira tá ficando batente. E já desmontamos tudo. Carregamos tudo. E estamos indo embora desse lugar maravilhoso. E se Deus quiser, vamos voltar urgente de novo aqui. Nossa, esse lugar aqui é muito gostoso, pessoal. É muito gostoso. Já desmontamos do acampamento. Pessoal, não deixa de se inscrever no canal. Deixar um like se você gostou do vídeo. Compartilhe com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Que ajuda muita gente também. Não precisa pagar nada, gastar nem um centavo. É só clicar aí pra curtir e se inscrever. E compartilhar com quem gosta. E perguntar, fazer algumas perguntas sobre os nossos equipamentos. A mesma coisa que você tem aqui na cidade vai ser o maior prazer do mundo te responder. Um grande abraço. E fique com Deus. E até a próxima. Tchau. E aí E aí